Fala galera aqui é o Bucky e hoje eu vou estar falando aí do episódio 6 de Kimetsu no Yaiba e também o episódio 7 da segunda temporada com o arco do distrito do entretenimento Galera eu já assisti aí hoje esse episódio maravilhoso e galera o que foi aquilo não deveria ser chamado aí de episódio 6 Deveria ter chamado aí episódio dos irmãos camados porque foi algo único e algo tremendo Algo aí que estava muito 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 perfeito eu acredito que seja um dos melhores episódios aí desse mês de janeiro Porque aí como eu contei para vocês teremos apenas aí mais 11 episódios no caso teremos o episódio 7 aí semana que vem dia 16 Depois 8, 9, 10, 11 e assim encerrando o arco do distrito do entretenimento e também a segunda temporada E algo que eu queria frisar para vocês é da evolução de Tanjiro do que ele teve aí comparado ao arco aí do trem infinito No caso contra a casa a gente vê que ele está muito superior ele estava lutando aí com a Daki do mesmo nível Com uma lua superior do mesmo nível e assim ele quase chegou a matá-la mas assim ele tendo aí o poder de matá-la ele poderia aí morrer Pelo fato dele estar usando aí lutando com a sua força vital ao extremo E graças a irmã de Tanjiro ele conseguiu aí voltar ao normal Mas aí Daki podendo assim matá-lo aparece Nezuko imita mais do que o seu irmão Eu pensava que Tanjiro iria imitar aí nesse episódio mas não a Nezuko imitou mais do que ele e muito mais do que ele Vemos a evolução dela aí também tremenda muitas pessoas perguntaram por que ela se tornou isso Mesmo ela não consumindo humano o que acontece galera como vimos aí no episódio Ela saiu do controle de Muzan assim como foi Tamayo Então ela tem as suas lembranças vagas de humana digamos assim que ela seria como se fosse Niasha tá ligado Seria meio Yokai ou meio demônio ela é meio demônio e meio humana Então assim ela conseguiu ter suas lembranças de quando a sua família foi assassinada Viu seu irmão daquela forma daquele jeito fez ela aumentar o seu poder ao máximo E assim lutar aí contra a Daki Pelo que vimos galera tanto Tanjiro como a Nezuko conseguiu encurralar Daki de uma forma tremenda Mas pelos poucos instantes vimos que a Nezuko teve uma evolução muito maior que Tanjiro Sendo que Nezuko até mesmo pela Daki foi comparada aí a uma lua superior Será que Nezuko poderia galera ser uma lua superior comparado baseado nesse episódio 6? Na minha opinião seria ela teria aí uma evolução de uma lua superior Pelo fato dela não estar no controle de Muzan e pelo fato dela buscar sua força em outras coisas Em raiva, em ódio, não nisso que as pessoas buscam no caso Aí os demônios eles buscam suar forças em alimentação de humanos Eles se alimentam de humanos e assim eles ficam mais fortes Na Nezuko não, Nezuko ela pela sua raiva, pelo seu ódio, por tudo que aconteceu aí na vida dela A família ser massacrada foi nisso que ela se baseou aí a sua força Infelizmente aí na melhor parte, uma das melhores partes aí do episódio 6 Ele já chegou a ser encerrado quando Nezuko estava com a cabeça em cima da Daki Daki aí no chão, agonizando, cuspindo bastante sangue Assim encerrou o episódio número 6 Bucky, quando lança o episódio de número 7? Bom galera, o episódio de número 7 vai ser lançado no dia 16 de janeiro A meio-dia da tarde aí A meio-dia na verdade Vai ser lançado tanto na Crunchyroll como na Funimation A uma da tarde às 13 horas vai ser lançado aí no Homura Anime e no Better Anime São aí aplicativos gratuitos que você pode baixar aí no seu Android Mas no caso galera, o Better Anime também tem um site muito bom que você pode assistir aí a partir das 13 horas A Crunchyroll e Funimation aí são sites muito bons, mas aí são sites pagos No caso você teria que ser prêmio para estar assistindo Então não se esqueça, aí dia 16 de janeiro lança o episódio 7 de Kimetsu no Yaiba A segunda temporada com o arco do Distrito do Entretenimento Como vimos no episódio 6 galera Teng, Uzui, Inosuke e Zenitsu saíram da caverna em busca aí da Daki Em busca também aí de Tanjiro Então não teve aí muita ação desses três Mas no caso no episódio 7 veremos sim Inosuke, Teng e Zenitsu aí entrando ao campo de batalha Junto com os irmãos Kamado contra a Lua Superior Agora sim galera, a partir do episódio 7 Vai começar a luta aí de Teng, Uzui, Zenitsu, Inosuke, Tanjiro, Nezuko contra a Lua Superior de nível 6 Então agora praticamente digamos que começa o arco do Distrito do Entretenimento Ao seu encerramento Que é nisso aí que buscamos nesse arco Beleza? Então galera, quem assistiu aí esse episódio maravilhoso Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam aí Todo mundo esperava aí essa nova transformação de Inesco Conte aqui o que você achou dessa transformação dela E o que vocês esperam aí do episódio 7 dessa temporada maravilhosa Então galera, como todos vocês aí já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau